TRE Acento Circunflexo Existem excelentes remédios caseiros para eliminar ou atenuar cicatrizes de feridas recentes na PLS ou a babosa e o própolis, pois POSS e UEM propriedades que ajudam a fechar a ferida e a deixar a pele mais uniforme. Já para reduzir a casquinha e a coceira da cicatriz, o mel é um ótimo remédio natural. Antes de utilizar qualquer um destes remédios para cicatriz, é importante lavar o local com soro fisiológico para remover a sujeira e facilitar a ação do remédio. 1. Remédio para cicatriz com BABOSA Um ótimo remédio caseiro para cicatriz é aplicar o cataplasma de babosa sobre a região, porque ela contém uma substância chamada de mucilagem, que além de facilitar a cicatrização, também reduz o inchaço do local e destrói os micro-organismos presentes, reduzindo o risco de infecção e ajudando a cicatriz a desaparecer mais rápido. 1. Remédio para cicatriz com BABOSA 1. Remédio para cicatriz com BABOSA 1. Remédio para cicatriz com BABOSA No dia seguinte, lave a ferida e repita o processo diariamente, até a ferida estar completamente cicatrizada. 2. RME Acento Agudo DIO para cicatriz com PRO Acento Agudo POLIS E o outro ótimo remédio caseiro para cicatriz, é aplicar algumas gotas de própolis na ferida ou queimadura, porque ele possui propriedades antibacterianas, cicatrizantes e anti-inflamatórias, que facilitam o processo de cicatrização das feridas. 3. RME Acento Agudo Vídeo da dor na ferida.ingredilts um frasco de E-X-T-R-A-T-O de própolis.1,1 gase limpa 4. RME Acento Agudo Modo de PR e PR e PR e R.O. Coloque algumas gotas do óleo numa gase limpa e cubra a ferida. Troque a gase duas vezes por dia, por exemplo, de manhã e à noite. 5. O própolis não deve ser utilizado em indivíduos com alergia a esta substância, nem em crianças com menos de 12 anos de idade. 3. Remédio para cicatriz com NL Remédio caseiro para cicatriz com mel É um ótimo cicatrizante, podendo ser usado diretamente sobre a cicatriz para diminuir o enchaço, coceira e impedir a formação de casquinha. Ingredientes Mel.1,1 gase limpa.Modo de PR e PR e R.O. Coloque, um pouco de mel diretamente sobre a ferida fechada e envolva com uma gase. 5. Deixe agir até 4 horas, e depois lave o local. Volte a repetir o processo três vezes seguidas. 6. Em casos de cicatriz muito grande ou profunda, deve ser consultado um fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, para iniciar o tratamento adequado. 7. Veja ainda quais os melhores tratamentos médicos, para remover cicatrizes da pele. 7. Veja ainda quais os melhores tratamentos médicos, para remover cicatrizes da pele.